Conosco agora, Jan-Luca Petekoff. Jan vende mais um fim de semana extremamente difícil, dessa vez em Imola. Mas mal ou bem, ele ainda permanece como líder do campeonato. Falta agora uma rodada, três etapas em boa e longa, que vão ser as decisivas. Bem-vindo, Jan. Como foi o fim de semana em Imola? Olá, Lito. Já não preciso dizer mais uma vez, muito obrigado por me receber aqui. Sim, mais um fim de semana muito difícil para nós. Eu acho que a gente tinha as melhores expectativas em uma pista onde eu já corri duas vezes no passado na Fórmula 4, ano passado pude conquistar dois pódios em quatro corridas. Então, muito confiante, né? E vindo de uma etapa difícil em Barcelona, a gente estava com toda a motivação, toda a energia para voltar, fazer um bom trabalho, conquistar resultados bons de novo, brigar pela vitória e conseguir me sustentar ali, me confirmar na liderança do campeonato. E o fim de semana começou da forma mais difícil possível. A gente, depois de preparar tudo para a classificação, chega no sábado de manhã e eu não consigo classificar no top 5 para nenhuma corrida, principalmente a classificação um segundo fora do ritmo, algo que a gente nunca tinha visto antes, não viu nem nos treinos lá, nos dias anteriores. Então, foi algo realmente difícil de entender dentro da equipe, olhando as informações, as informações, o data, vídeo, realmente algo muito fora do comum. Depois, a primeira corrida seguiu, no sábado da tarde, seguiu nessa condição difícil, sem muita ultrapassagem, não consegui ter uma largada excelente, me mantive ali na sétima posição e depois cometi um erro tentando subir a classificação e cheguei em oitavo. E depois a gente procurou fazer tudo que estava no nosso alcance para conquistar a maior quantidade de pontos no domingo, eu sabia das condições difíceis, eu até esperava não sair de lá da liderança do campeonato, porque meu concorrente estava largando na primeira fila nas duas corridas, mas as coisas mudam muito rápido, automobilismo, a gente largou em sexto na corrida dois, logo na largada pulando para quarto, ainda na primeira volta o motor do Leclerc quebrou e a gente assumiu a terceira posição, consegui segurar o quarto colocado atrás, estava muito mais rápido, tinha muito mais ritmo, conquistar um pódio no fim de semana, acho que foi o momento mais de maior superação ali, o nosso melhor momento do fim de semana, pulando de volta para a liderança do campeonato que eu tinha perdido na corrida um, depois corrida três, de novo largando de sexto, mais uma largada boa, já pulando para quarto nas primeiras voltas e de novo, o final da corrida depois do safety car, muito difícil, faltando muito ritmo, mas consegui me manter ali, chega na quarta posição e me manter na liderança do campeonato, que foi uma surpresa, então a gente vai colocar tudo que a gente passou nesse fim de semana em motivação e energia para valor, né? É, mas foi um fim de semana bastante capaz até de abalar, né? Eu não vou dizer a tua autoconfiança, mas fica inseguro, não, João? Eu nunca, nesses últimos anos, né, sempre disputando campeonatos, disputando vitórias, mas procurei nunca duvidar, né, das minhas habilidades, duvidar do meu potencial, que eu pude sempre mostrar, o começo da temporada foi muito representativo nesse aspecto, mas com certeza você começa a pensar mais e mais no que pode estar acontecendo quando você disputa o título do campeonato durante o ano inteiro e aí chega nas últimas etapas e de repente você está um segundo fora do ritmo comparado com seus próprios campeões de equipe, às vezes se a equipe tem algum problema, a equipe inteira está fora do ritmo, como foi um pouco o caso de Barcelona, isso é uma coisa, mas quando você está dentro da equipe e acontecem essas coisas, realmente difícil de entender, mas eu vou procurar manter a positividade que ainda tem três corridas e no fim do dia, como você falou, é uma liderança, né, se alguém tem a melhor chance de ser campeão sou eu, que estou, que tenho a maior quantidade de pontos agora, então o importante vai ser não deixar isso acontecer de novo e realmente descobrir o que aconteceu. O Jean, qual era o sintoma, qual era a deficiência do carro, era motor, era equilíbrio, era aderência, o que que faltava, o que que você sentia? Desde os treinos, né, a gente conseguiu consertar todos os problemas de motor que a gente teve nas duas últimas etapas, então essa etapa realmente não foi isso, mas desde o início, uma sensação estranha com a traseira do carro, né, um grip muito baixo e a gente procurou analisar tudo que podia estar sendo a causa disso, né, o aquecimento dos pneus, como estava muito frio, né, no fim de semana, geralmente as sessões acontecendo com a temperatura de ar de 7, 8 graus, um pouco, né, a preparação dos pneus, pode acontecer, muito raro, mas pode acontecer, né, algum tipo de set de pneu que performa menos do que outros, mas também durante todos os set de pneu que a gente usou, o mesmo acontecimento, o setup do carro, independente da direção que a gente ia, claro, tinha algum efeito, mas nunca de produzir muito grip traseiro. Então, durante os treinos, principalmente durante a classificação e depois durante as corridas, a gente nunca teve naquele nível. Então, tinham até trechos da pista, né, trechos de mais baixa velocidade, onde eu conseguia recuperar um pouco da diferença, mas realmente curvas de alta velocidade, onde nos treinos das semanas anteriores eu estava sendo sempre mais rápido em certos setores, de repente eu carregava quilômetros e quilômetros a menos do que os meus companheiros, estava muito fora, né, e sem nenhum tipo de perspectiva de melhora. Durante o fim de semana inteiro não teve nenhuma evolução, independente da forma que a gente estava fazendo aquecimento dos pneus, independente do setup do carro, é realmente um sentimento que persistiu ali até o final e, no fim, a gente teve que terminar o fim de semana desse jeito, mas é algo para avaliar, para valer a longa, porque não vai poder acontecer de novo, senão a gente não tem chance nenhuma de ser campeão. O procedimento agora qual é? Logicamente, o teu grupo, vamos dizer, os teus mecânicos, os teus engenheiros vão verificar isso a fundo, né? Aí depois eles entram em contato com você, te explicam. Como é que costuma acontecer? Como é que as coisas se desenrolam quando acontece esse tipo de coisa, Jean? Primeiro, na pista mesmo, depois do final a gente tem uma reunião, a gente aponta onde eram os problemas e, claro, dessa vez problemas muito mais graves do que outras corridas, por exemplo. Depois eles fazem a revisão do carro na fábrica, quando volta da corrida, e aí geralmente ali que às vezes tem algum problema que eles não conseguiram identificar na pista durante o fim de semana, né? Com mais calma eles podem abrir o carro inteiro, desmontar tudo e às vezes cobrir, mesmo que seja algo pequeno, algo muito sutil, pode fazer uma grande diferença na pista. E aí depois, quando termina isso, eles começam a preparar o carro para a próxima corrida e se sentir a necessidade de trocar alguma peça que eles podem achar que pode trazer algum tipo de benefício, né? Pode ajudar a situação, eles fazem. Mas realmente difícil de entender, porque eu percebi até a equipe, né? Um pouco confusa, um pouco achando realmente a situação estranha também, porque não é normal você ter pilotos do mesmo nível com essa diferença de tempo. Não aconteceu em nenhuma vez esse ano, então vamos procurar achar o problema. Tá certo, Jean. Agora me diga uma coisa, o procedimento, o seu procedimento pessoal, daqui a dois fins de semana, quer dizer, passando esse fim de semana ou outro, vocês têm a decisão em Valelunga. Qual é a tua história em Valelunga e como é que você vai se preparar para esse momento? Porque quando eu falo de você se sentir inseguro, eu não estou realmente conhecendo a tua história como competidor, eu sei que você não está me referindo à sua segurança quanto às suas habilidades, isso eu acho que você está mais do que aprovado e comprovado. Mas é exatamente quanto a essas situações. Aí você fala, quando a equipe fica um pouco confusa, você se refere à sua equipe pessoal, vamos dizer, à sua sub-equipe dentro da Prima ou a todo o conjunto dos quatro carros da Prima? Essas são as minhas dúvidas. Não, a equipe inteira, em geral, todos os engenheiros, até os engenheiros de outros pilotos, é fácil de perceber quando algo não está indo em uma direção correta, independente da razão. Então, eles vão até trocar informação. De novo, muito raro acontecer, principalmente nesse nível de competição, mas às vezes algum erro de comunicação pode levar a algo no carro. É uma possibilidade, mas nesse nível, a equipe é muito competente nesse aspecto. E Valelunga é uma pista que tem um ótimo retrospecto. Ano passado foi a abertura do campeonato da Fórmula 4 italiana e eu venci duas das três corridas. Então, realmente, foi uma pista, uma etapa muito boa para mim ano passado. Treinos também feitos, sempre muito competitivo, como a gente foi na maioria do tempo, na maioria das pistas. Então, é um lugar que eu sinto uma energia boa, me sinto confortável lá. E, claro, vim da última corrida que eu fiz lá, vim de vitórias, em momentos bons, dá uma certa felicidade, uma certa confiança a mais. Mas o que você falou, autoconfiança, claro, nesse esporte. Principalmente, você vai subindo, vai ficando cada vez mais... Tudo se amplia com a mídia, com a cobertura das corridas, com a importância dos campeonatos. Então, é muito importante se manter saudável mentalmente. E isso é o número um, minha prioridade, para eu ter certeza de que eu, pessoalmente, estou entregando tudo o que eu posso entregar todo fim de semana. Está certo, já. Bom, daqui a duas semanas, acaba-se esse campeonato. Quer dizer, daqui a duas semanas, começa 2021. Você, até agora, se manteve muito concentrado, fechou-se e fechou, inclusive, para isso. Você está só focado, só trabalhando em 2020. Só que daqui a duas semanas, 2021 bate na porta. Você já tem alguma novidade? Você já tem alguma coisa? Você já está falando com alguém? Você já tem algum plano? Como é que está 2021 na tua cabeça nesse momento? Como você disse, 2020 era um ano muito importante para nós, para dar a possibilidade de seguir a carreira ano que vem. No meio da temporada, a gente teve que buscar apoio de novos parceiros para terminar essa temporada, com toda a crise, toda essa situação difícil no mundo. E a gente conseguiu. 2021 ainda permanece, depende muito do que vai acontecer no fim do campeonato agora. Vou fazer de tudo para trazer esse título para casa. E depois disso, claro, a gente vai ter, acho que, um certo material para trabalhar, vindo de um título de uma categoria extremamente importante. e também tendo já os 40 pontos necessários para a superlicença. Agora eu tenho 15, o vencedor do campeonato tem 25, então isso é algo que conta muito hoje em dia. Você vê diversos pilotos muito rápidos nas categorias de base, tendo dificuldade em alcançar esses pontos. Então acho que isso é algo a levar em consideração. E claro que o principal objetivo é dar uma continuidade, dar um passo à frente, independente da categoria. Claro que agora o que faria mais sentido seria disputar a Fórmula 3 ano que vem, que é o passo acima da categoria que eu estou disputando agora. E tudo acontece muito rápido. Esse ano o campeonato da Fórmula 3 acabou muito cedo, acabou em setembro. E o nosso campeonato está acabando só agora em dezembro. Mas de qualquer jeito o campeonato começa ano que vem só, acho que domingo é em maio. Então tem muito tempo para a gente decidir. Mas, claro, a situação no momento não é a ideal em termos de antecipação para ano que vem. Mas a gente vai fazer tudo o que a gente pode para ganhar esse campeonato e estar na melhor posição possível para ano que vem. Tá certo, Jean. Então agora vamos ficar todos na expectativa. Esperando, daqui a duas semanas, termos mais um título para comemorar. Boa sorte, se concentre bem, nós vamos fazer a nossa parte aqui, que é ficar na torcida por você. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço grande. Muito obrigado de novo, Lito. Um abração, sempre um prazer.